Aliás, o Giorgio Armani me chamou pra fazer a campanha do perfume dele, porque ele me achava muito parecida com a Linda Evangelista, e a foto que ele mostrou pra mim, que eu tive que cortar o cabelo pro Giorgio Armani, que eu tinha um cabelo aqui, e ele fez eu cortar o cabelo jonzinho, de menino, ele me mostrou a foto da Linda Evangelista e falou, a inspiração pra campanha é essa foto, e eu olhei e falei, e ele falou, só que você vai ter que cortar o cabelo. A gente começou a chorar, né? Aí começou a chorar, mas dependendo dos números da conta que vai batendo, né? Não, não, eu não chorei não, aí eu fiquei bem feliz, eu falei, eu corto, até o cabelo ali, ó, raspa logo, né? Arranca até o pescoço, tá maluco, arranca o pescoço, eu quero fazer uma plástica.